Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou o Inácio da Silva e nesse vídeo estarei abordando o tema O Profeta e o Sonho. Porém, antes de falar sobre esse tema, gostaria de lhe fazer um convite. Se ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve. Deixe seu comentário, se gostou do vídeo, deixe seu like. Se quiserem me enviar o seu sonho, teria o maior prazer em interpretar para você. Agora vou falar sobre o tema desse vídeo, que é sobre o Profeta e o Sonho e a importância de sabermos interpretar o sonho. Quando nós falamos em sonho, dificilmente nós falamos na Bíblia como um ponto de referência sobre sonhos. Nós vamos buscar em outros livros, outros meios, mas esquecemos que a Bíblia é o ponto mais alto sobre sonhos. Então, nesse vídeo estarei falando um pouco do que é um profeta e qual a importância que está escrito na Bíblia de saber entender e interpretar o sonho. Eu vou ler um texto que está em Coríntios, capítulo 14, versículo 3 a 5, que diz assim... Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-los, exultá-los e consolá-los. Aquele que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas. Aqui está, na Bíblia, nós temos que entender assim, o que é profetizar? Profetizar é entender a mensagem que recebemos através do sonho, é entender o sonho. Nenhum profeta, ele profetizou sem ter recebido de Deus. A orientação através do sonho. Entender essa parte, entender o sonho, interpretar, aqui na Bíblia diz, é o maior dom que o ser humano recebe de Deus. Por que é o maior dom? Porque nós estamos recebendo orientações diretamente de Deus. É assim que a Bíblia diz. É o maior dom. É superior ao falar em línguas, que aqui na Bíblia fala que é um dom maravilhoso quem fala em línguas. Mas para quem entender o sonho, quem for capaz de interpretar o sonho, é superior ainda a esse dom. É o maior dom que um ser humano pode receber de Deus. Mas nós também precisamos entender assim. Quem é que pode profetizar? Deus fala para todos ou só para alguns escolhidos? Então nós vamos ver aqui na Bíblia o que fala sobre isso. Está no livro de Joel, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Quem for procurar no livro de Joel, capítulo 3, pode ler todo o capítulo que vai ter uma explicação mais longa. Eu vou só apresentar 1 e 2, que já é suficiente para a gente entender. Todos nós recebemos diretamente de Deus orientações. E profetizar é receber antes de acontecer a orientação sobre aquilo que vai acontecer. Que é justamente isso que o sonho faz. O sonho é para a atualidade e nós somos alertados sobre aquilo que poderá acontecer ou que vai acontecer. E no livro de Joel está escrito assim. Depois disso acontecerá que deramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciões terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias deramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas. Quando Deus fala em espírito, nós também devemos entender o que é o espírito para depois entender o que é que ele vai deramar sobre todo o povo. Ele vai deramar sobre nós a maneira de nós entendermos a linguagem de Deus, o pensamento de Deus. Nós sermos capazes de ter o nosso pensamento conectado a Deus. Então nós estaremos unidos em um só pensamento. Então nós vamos ser capazes de entender o sonho. E aqui está muito claro. Desde o rei até o escravo. Desde o maior até o menor. Todos somos capazes de profetizar. Todo aquele que se concentrar, buscar em Deus a orientação através do sonho, ele receberá através do sonho a orientação. E o maior dom que nós temos é de poder entender e compreender a mensagem que nós recebemos diretamente de Deus. Quando nós falamos de sonho e da Bíblia, nós temos a impressão que todos na Bíblia acreditavam no sonho e entendiam que ali era Deus falando conosco. Porém tem um personagem bíblico que ele não aceitava a orientação através do sonho. E é Jó. Jó era um homem muito importante, rico na sua época, o mais rico daquela época. E ele se achava tão inteligente que ele achava que num debate frente a frente com Deus, ele venceria Deus no debate. Está no livro de Jó. E ele não aceitava a orientação através do sonho. E nós não podemos agir dessa maneira. Se você ler o livro de Jó, você vai ver quanta coisa para ele aconteceu. E eu vou ler no mesmo livro de Jó, quando um dos amigos de Jó lhe orientou sobre ele não prestar atenção no sonho. Que é importante. Que ali é orientado sobre a maneira de evitar as catástrofes. Saber o que vai acontecer. Se nós estamos cientes do que poderá acontecer, nós tomamos as devidas providências, mudando a maneira de agir. Nós evitamos que aconteça o pior. Ele chamou a atenção de Jó neste sentido. Pois Deus fala de uma maneira e de outra. E não prestas atenção por meio dos sonhos, das visões noturnas, quando um sono profundo pesa sobre os humanos. Enquanto o homem está adormecido em seu leito, então abre o ouvido do homem e o assusta com suas aparições, a fim de desviá-lo do pecado e de preservá-lo do orgulho, para salvar-lhe a alma do fosso e sua vida da seta mortífera. Pela dor também é instruído o homem em seu leito, quando todos os seus membros são agitados. Aqui nós vemos a orientação para Jó e que serve para nós. Todo dia nós temos dúvidas e todo dia nós sonhamos. Jó, ele classificava o sonho como a tortura. E na verdade, quando nós estamos errados, quando nós estamos nos desviando do caminho correto, algo nos ameaça. Então Deus chama a nossa atenção com mais força e nós classificamos como pesadelo. Então quando nós temos um pesadelo, nós temos que saber que na verdade, naquela hora, Deus está chamando a nossa atenção com mais força ainda para prestarmos atenção porque algo mais grave pode acontecer. É nesse sentido que Jó foi chamar a atenção. E serve para nós entendermos que Deus, Ele deu o dom da profecia, o dom de saber antecipar do que vai acontecer. Porque nós ficamos sabendo através do sonho. Todos, Deus fala para todos. E aquele que souber entender o sonho tem o maior dom que um ser humano pode almejar. E não podemos agir igual Jó. Apenas classificar o sonho como algo insignificante que perturba o nosso sono. E nós temos que entender, sim, bem do fundo do coração. Ali está Deus nos orientando para evitar que nós pecamos. Espero que com essas explicações consiga entender o sonho. que o seu sonho é Deus lhe orientando. Se tiver alguma dúvida, escreva para mim. Terei enorme prazer em lhe respondê-lo. E volto a convidar. Se não se inscreveu, se inscreve nesse canal, deixa aqui seu like se gostou do vídeo, sua opinião e ajuda a compartilhar. É muito importante. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.